Você se sentiu assim meio perdido quando você viu essa necessidade, essa responsabilidade muito cedo? É, eu fiquei um pouco meio perdido, né, porque eu acostumado a jogar futebol por prazer, por brincar. De repente começa uma cobrança, de repente começa uma coisa muito séria. A minha família também depender de mim, que eu também coloquei isso na minha cabeça. Alô galera, sou o Negueva, vou contar um pouco da minha vida aqui na TV Fá, nesta terça-feira, às 8 horas.